Boa tarde, gente. Gente, eu vim com um vídeo hoje dessa sambambaia. Olha o tanto que tá no chão. Essas folhas secas que tinha nela. Então, ela tava bem feinha. Ela tava plantada nisso aqui. É da minha vizinha. A D. Alaide. Pode ver que tem vídeos da D. Alaide aí. Já tem um vídeo das plantas dela. Ela tava plantada aqui. E ela pediu socorro pra mim, que a sambambaia dela tá morrendo, ó. Então, eu vou fazer quatro vasos com ela. Tem uma faca aqui, que eu já comecei. Olha, eu tirei, ó, como que ela tá, ó. Tirei daquele vaso, olha. E vamos plantar, tá? Mas dá seu like aí, inscreva no meu canal, tá? Obrigado pra vocês que se inscreveram, que já tá 300 e pouco de inscrito. Eu tô feliz com isso, né? Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que se inscreveram. E aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam. Comentem, compartilhem. Dá seu like, tá? E também quero mostrar outra coisinha. Olha esses vasos aqui, ó. Feitos com cabo de vassoura. Isso aqui é mangueira. Mangueira. Olha a orquídea. Já tá saindo florzinha. Prantela aqui. Olha o outro. O meu pai que fez esse vaso pra mim, na verdade, eu tirei da internet, né? Do YouTube. Depois, gente, eu falo pra vocês de qual canal. Que agora eu não tô lembrando. Olha, aqui vai sair dois, ó. Então, aí meu pai fez pra mim, né? Eu não fiz o vídeo ele fazendo, porque ele tava aprendendo. Agora ele vai fazer e eu vou fazer um vídeo pra vocês verem, ok? E ficou muito bonitinho. Mas o vídeo de hoje é na planta. Vamos dar vida a esta planta. A esta sambambalha. Tá bom? Então, segue aí, gente. Gente, vou cortar ela no meio. Vou tentar fazer duas mudas. Eu queria fazer quatro mudas, mas eu vou fazer duas. Cortar, vai juviar, mas depois ela vai agradecer, né? Ó. Tá vendo? Vai juviar bem da planta. Mas depois, você acha que ela não vai agradecer? Ela vai agradecer. Aí eu vou sempre fazendo vídeo pra vocês verem, tá? Deixa eu ver aqui. Tá difícil. Olha. Vai dar três mudas. Ó. Olha, gente. Agora. Põe a terra. Já tem a terra preparada. Essa terra aqui tá boa, tá bem... Bem avivada. Vamos ver se vai dar certo aqui. Não, não vai dar certo nessa. Vamos pôr nessa aqui, que é mais larga. Esquece que eu pôr uma menor. Aqui, ó. Essa lata já tá curada. Tá? Já curei tudo a lata embaixo, no fundo dela. Ó. Agora, tem mais terra assim. Tem um terco de cavalo aqui. E tem tudo. Tem uma terra aqui. Tem uma terra aqui. Tem uma terra aqui. Tem uma cola na boca. Aqui é terra, um pouco de areia, esterco de cavalo e folha. Folhas de árvore mesmo. Ó, tá bonitinha Agora isso aqui é esterco de cavalo Mostra, filha Vai, gente Esterco de cavalo Vou pôr um pouco nela Se você acha que ela não vai gostar Depois eu vou mostrando pra vocês O resultado, tá? Ó, já deu outra cara, né? Olha que linda Tá vendo? Agora, essa daqui Eu não sei se eu pranto nessa O que você acha? Ó, no caixote E tem esse daqui também Vou prantar esse aqui, ó Vamos ver Vai ficar muito apertadinho, né? Ó, acho Assim Ai, que lindo Vai ficar Já tem terra embaixo Vou pôr mais terra aqui em cima Essa terra aqui adubada Vou pegar mais terra daqui Tem um cantinho aqui E tem terra Ó Então, vamos lá Que lindo Essa é a vossa Essa é a vossa Vou pegar mais terra Olha, olha Vou pegar mais terra Não tem um cantinho aqui Eu vou pegar mais terra Um, tipo de cancinha Um, tipo de cancinha Mas eu vou pegar mais terra Olha, mais um vaso pronto, a samambalha. Gente, comenta, compartilha e dá o seu like, tá? Se inscreva no canal, ok? Essa planta aqui, essa samambalha é da minha vizinha, da dona Laíde. Já tem um vídeo aí das plantas dela. Confere, jardim da minha vizinha, tá escrito. Depois eu vou pintar esse vaso dela aqui. Ok, gente? Então, uma boa tarde pra vocês, tá? Depois eu vou mostrando pra vocês como que ela vai ficar. Tchau!